Luís Bastardo, 3º WOD de classificação para os Caminotes e Summer Games. Barra masculina de 20kg. Um bumper de 5kg e um bumper de 20kg. Um bumper de 25kg. Abertura 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 Unions Gives to move something O que é isso? O que é isso? . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.